Gente, esse caso chamou bastante atenção na internet, a gente vai contar aqui pra vocês agora, né? Homem é resgatado após pular em Rio para salvar o cachorro. Eu tava lendo aqui a notícia, eu fiquei em dúvida se o cachorro era um cachorro que tava passando pelo local e caiu, ou se era um cachorro do próprio homem que pulou, né? Pelas informações, parece que foi o cachorro do próprio homem que pulou. Eles estavam passeando, passando pelo local, parece que tava chovendo também, passando perto desse tipo de rio, quando o cachorro se assustou, saiu correndo e pulou, né? E aí o cachorro começou a se afogar, o homem não pensou duas vezes, tá, gente? Ele pulou também pra salvar o cachorro. E aí muita gente começou a ver essa cena, assim, chamou a atenção, né? O cachorro tava ali tendo dificuldade pra conseguir respirar, o homem pulou, conseguiu ajudar o cachorro, tanto que o cachorro conseguiu ir pra ponta do rio aí. O problema é que o homem começou a ter dificuldade ali, né, pra conseguir sair do rio, né? Nessa hora que o helicóptero chega ali do corpo de bombeiro, depois da notícia ter se espalhado, ó, o homem caiu no rio, o homem pulou no rio ali pra salvar o seu próprio cachorro e tal. E aí quando chegou todo mundo, o cachorro tava bem, né? Mas aqui o homem foi levado pro hospital e foi internado, tá, gente? E aí segundo informações aí, não se tem noção do estado dele, se é um estado grave, se é um estado moderado, se ele já tá bem, vai se recuperar. Essa informação ainda não se tem sobre a situação do homem que pulou no rio pra salvar o cachorro, né? Mas foi um grande ato, né? Se arriscou pra salvar o próprio cão, né? E aí se tiver atualização desse caso, a gente vai trazer pra vocês, né? Acredita-se que o corpo de bombeiro aqui no helicóptero que vocês estão vendo conseguiu chegar a tempo e isso pode ser fundamental ali pra ter salvado a vida desse homem aí, né? Então se tiver mais atualizações do caso, a gente traz aqui pra vocês, beleza? É isso. a gente traz aqui pra vocês, né? Vamos lá.